O que? O meu cabelo tá ficando branco E a minha poção da beleza acabou Eu preciso fazer alguma coisa Posso te ajudar bruxinha se você quiser Então fale logo o que eu tenho que fazer O fio de cabelo dessa menininha boba Então deixe isso comigo, eu vou pegar essa garota Veja, 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 olha a bruxa ali no poste Vamos embora, corre Ah, ah, ah Espere, espere, espere Volte aqui, volte, não corre Por favor, me ouve Ah, ah O que foi, bruxa ruim? Não foi eu, eu não fui Fica quietinha, eu O que eu quero é você Ela levou a Joana, coitadinha, ela já era A gente vai ter que ir lá, vamos ter que ajudar ela Sai daqui, bruxa malvada, me solta a sua megera Fica quieta, garota, se não te boto na panela O seu cabelo eu quero tudo Ai, ai, meu couro cabeludo Isso vai me servir muito, já volto, fica quieta Eu tô com medo, eu assumo esse lugar de outro mundo Vamos salvar ela, junto, vem, vamos de pressa Vem de pressa eu fui, consegui, não deu ruim A poção vou fazer Muito linda você Olha ali, ela tá presa, vamos logo salvar ela Joana, mantenha calma, vamos te salvar, espera Anda logo, porque se a bruxa vinha aqui já era Pronto, agora tu tá salva, vamos embora de pressa Calma gente, olha só o que eu peguei daquela boba Espera aí, o meu colar foi aquela garotinha que pegou Ela me paga Tchau Tchau Tchau